Oi pessoal, beleza? Estamos de novo para mais um vídeo, então vocês estão vendo CSGO Então vamos jogar, né, com as facas foda, tudo foda, porque Piratec The Dish é o melhor que o original, vamos falar sério Então vamos começar com a pistolinha, né, normal Vamos pegar o bond aí Então vamos plantar Eu vou plantar a bomba Boa plantada Estão rodando aqui no máximo a 30 frames, eu coloquei tudo em um pau e está rodando de boa Pegar Depois eu vou testar essa belezinha aqui Vocês vão ver Pegar essa sniper A pistola eu vou mudar também É, vem até o final Eu não sabia que tinha Sub no segundo lugar Não sei Mano, essas armas aqui que eu tenho Tipo Sabe a oficina da Steam Que você comprava por 200 contas Todas elas são gratis aqui, entendeu? É muito foda, cara Vamos plantar bomba Aí É Foda Aira Tá Fica Estou jogando contra o boss, né Por mesmo tempo agora Vamos começar a matar meus amigos de novo Que nem fazia no CS 1.6 Foi o que eu falei, eu gravava o stress 1.3, eu gravava o stress boomer, que agora vai ficar louco e é isso mesmo. Sério que você não acertou esse tiro? Caramba! Vamos ver se dá pra pegar. Não, ainda não. Vamos lá, vai dar pra você analisar a sua arma. Como é que faz? Ah, aperta o que? Não, esqueci como é que faz. Ah ué, olha. É, a arma não é tão boa, nem um pouquinho que nem a Zimov. A Zimov é 200 pau, aquela porra lá. Só a arma, gadeia. Vai tomar no cu, eu começo a atacar amigo e eu começo a bem já. Morto, galera. Coloque a bombinha. Vamos lá. É, eu vou ter que ir pra 33 né, porque eu coloquei pra gravar 33. Não, tá dando uma queda pra 26, 28 e ele voa, não tem problema nenhum. É por causa do próprio gravador mesmo. Vamos lá. Que cara velho, não acho. Eu odeio que eu não acho ninguém pra matar. Eu fico puto velho. Olha o cara ali. Ah, mano. Que droga. Bom, mas vai explodir, eu não vou matar ninguém. Já era. Bom, vamos atravessar. Vamos lá. Seria um cara. Escondiu. Bom, eu vou pegar isso aqui. Eu vou pegar aqui. Há, fiel, fiel. Ráfles, tá bom né. É. Tá. E eles vingos também. Olha essa arma cara, 200 pau essa arma, eu tô jogando com ela de graça. Vamos usar a arma, que da hora. Beleza. Fazer moda, ó. Ela é mais foda que eu ouvi, né? Parece que não é o Enigma, então... Olha como é que é essa arma, cara. Você não erra, não pega, mas nem fugiu. Não foi nada nesse mundo, cara, até. Parece que ela foi testada, alguma coisa assim que tava escrito lá. E aí você compra. Claro, óbvio, viu, que eu nunca ia comprar uma arma por 200 contas. Antes de comprar um, sei lá, uma memória RAM com o meu PC, do que... Eu pagar 200 pau numa simples arma, que nem se você vai jogar no jogo, tá ligado? Só quem for profissional, mesmo que joga pra fuder, mesmo que competir, essas boas aí, daí... É isso aí. Mas do contrário, viu, só Piratex Edition. Pra falar pra ver como é que é, mano. Você não sabe o que é Piratex Edition? Não preciso nem falar, né, mesmo. Piratex. Que que é Piratex? É uma marca de refrigerante, não sei. Sei que vocês vão saber o que é Piratex, velho. Se você for pode explodir e não vai tirar ninguém de novo. Sai desgraça. Uuuu, desgraça. Headshot... Não, 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 não. Lembrando que tá no médio, né, por que não falaram que eu tô jogando no Easy? Botei no médio É, pequeno inconveniente aqui né mãe De boa Aí, finalmente É, vou pegar a Zmovi mesmo Contra com ela só Quero nem saber o que caralho Vou pegar a camisa do Z Sei lá como é que fala E logo fudei até o talo Ah, mas não Não, não, não Já? Apareceu Hum 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 Filho de uma puta, mano Filho de uma puta Eu não posso usar Metralhador, eu não posso pegar mais imovido Porque não tenho mano e mano Mano e mano Essa cara eu não conheço Tem, acho que é nova, não sei se é segura né Sei lá Vou jogar com ela então Vou buscar Essa sapatinha também é ideia do... Como é que chama? Do negócio louco lá Vai desgraça Tem outro ali que eu vi Vai Nossa, eu não vi o cara ali embaixo Não jogaram mais nada Eu vi Eu vi Eu vi Vou escolher agora terroristas Pistols Zartigo E granadão Flashback Certo Vamos lá né Ah Desgraça Toma ai ó Olha como é que fica Matar todo mundo Carai mano Ai agora que eu tô vendo Tava sonhando em jogar esse jogo, tá vendo? Finalmente Finalmente Eu ganhei um PC Que preste pra jogar A diminuída não dá Então vamos pegar a AK-47 Pra testar Que eu também nunca joguei com ela Vamos ver né Começar a gravar CSGO agora Eu acho que vai dar uma boa quantidade De pessoa que gosta né Daí né Eu vou gravar o que o pessoal gosta Não o que eu gosto, tá ligado? É, o que eu gosto também mas O que adianta eu gravar e ninguém ver Não adianta Eu gosto de CSGO, não que eu não gosto Eu tô gravando só por causa de Entre aspas, visualizações Mas nada a ver Na verdade eu queria jogar CSGO faz tempo Vai Mano Eu acho que eu tô fudido Ah, matei na pistolinha Ah, tomei no rabo Pistols Agora acho que eu posso Não posso nem fudendo Mesmo assim vai SG, vamos ver que é SG É só CJ né no caso Ah, é CJ CJ Falei SG É, sei lá Compundi meio as coisas Mas tudo bem Vamos ver Vão testar Ih, tem uma primeira foda velho Eu não sabia que tinha essas miras aqui Em CS, sai de fora Nossa fudeu Vem cá, vem Matou um Planta bombinha Vamo lá Vamo lá Reload Jogo lindo cara Vou começar a gravar direto agora Quero mesmo? Matei um Matei outro Aqui eu não tô nubando vai Isso que é bom E pra mostrar também que eu não Que eu nubava por causa do PC Que lá Cagar muito mano O notebook que eu gravava Vou tentar comparar Um gameplay do CS 1.6 Dos FPS E no de agora Eu jogava o CS 1.6 Garrando 15 FPS 20 no máximo No lugar mais limpo Entendeu? Dava nem pra jogar Aqui tá 30 Tá de boa Não tá nem aí Entendeu? Mas é foda Vamos lá Vamos lá Galil Nunca vi Galil Já tô testando o jogo Vou ver o que eu vou fazer aí Mas ó CS 1.6 Garantido no canal Vou começar com CS 1.6 Opa Galil Pronto Cadê os moleques aqui? Espiruleta crisis Creoca Vai 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 No UEFA Vai 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 O que gostei éシa eu não sei Deve ser Resultada Jesus QueOkay Go O BF4 também queria gravar Mas porra Deve ser tudo Acho que alguém me perder Deve seryas Mas não pode Tareia fairly eu costumo fazer assim ó pegar faca e rodar piruleta nossa interna você já vai ter negro aqui certeza absoluta pelo menos chegando aqui ó vou plantar aqui já planta boa nada quero eu vou achar um amigo meu pra jogar CSGO mas que ele não vai querer não mas nem de fudendo ele vai querer o nome dele é Luigi mentira é o nome da zoeira dele ah mano tem que aumentar a dificuldade dos botes ah Richard oh my god oh my god vai desgraça mata o olho da beretinha opa eu não sei agora sim aqui ó vamos lá galera estou ah beleza já tem nadinha mano cara parece que tem poder nas mãos tá ligado super saladin que eu me enrola me enrola a buscar o cara vai lá pra granada ó lá na puta que pariu granada tá louco velho não 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 eu tenho um pouco a fim de morrer agora um ó um já foi tá no freg 15 barra 1 tá bom né mais um beleza é tá muito fácil mas boa só um primeiro gameplay é só um aquecimento vamos dizer assim entre aspas também vai ser bem eu já joguei o CSGO mas bem pouquinho então definitivamente isso é o primeiro vídeo como se fosse o primeiro não primeiro vídeo primeira vez que estou jogando vamos falar assim joguei agora pouquinho também mas bem pouquinho só para testar os gráficos também essas coisinha básica eu não achei que ia rodar no máximo então mas rodou no máximo então faltou o anti aliagem e o anastrofe aqui mas tudo bem mas tudo bem os negros aparecem aqui ó apareça sim os bóssamos vocês querem morrer velho olha ele ó vai 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 apareça aí o viado o viado o viado viado segura essa lá nossa senhora toma aqui ó ok guarda o o she sem 0 o o o o o o o lá pistou a hora e do mundo não pode ter tentado o seu pedido o da minha cabeça morre 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 o cara como é que fala velho oi 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 que zoado que zoado oi 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 o o oi 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 a e oi 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 Ah! Eu preciso de você! O Zigueira é o dono do BF2, tá ligado? Acho que ele criou o jogo. Winner! Então é isso pessoal, primeiro vídeo de FFGO para o canal. Dá um like e favorito aí se você gostou. Tô indo nessa, valeu e falou. Até mais.